E aí você tem interesse em Yu-Gi-Oh! Nunca viu Yu-Gi-Oh! Gostaria de ver Yu-Gi-Oh! Não tem paciência para poder ver Yu-Gi-Oh! completo. Bom, hoje eu vou fazer o Iceberg de todas as temporadas do anime Yu-Gi-Oh! Então Yu-Gi-Oh! Normal, GX, 5Ds, Zexo, RQB, Dreams e Sevens. E eu vou colocar eles todos numa ordem não cronológica, mas sim de preferência. As melhores temporadas até o fundo do poço. Este onde habitam as criaturas mais sinistras e problemáticas desta série. Bom, vamos pelo nível zero do Iceberg. A ponta dele, assim, o máximo, o pico que você pode assistir, assim, que vai achar incrível. Nós temos o Yu-Gi-Oh! 5Ds. Na superfície desse Iceberg, nós temos o que eu considero ser a versão mais primorosa do anime. O Yu-Gi-Oh! 5Ds cria uma conexão do início ao fim com os eventos da série. Aponta a diferença social de forma transparente, até parecido com o do Arkane, né? Zão e Piltover. Toda aquela situação que mostra a diferença de quem nasce berço de ouro e tem tudo o que quer. Que, enfim, é a garota de vila de Paris. Referências aí. E de quem luta todos os dias para sobreviver, para pegar um pão. E como a Neo Domino explora os frágeis funcionários de Satellite City. Os personagens se juntam aos poucos, tanto pelos eventos passados quanto os atuais. Sendo o Yu-Gi-Oh! 6 saindo de Satellite para poder participar do torneio por causa de Jack Atlas. A amizade que ele tem com o Kroo, que também veio de Satellite. Todo mundo veio de Satellite, mas cresceu na vida, digamos assim. Uma competidora que também recebeu a marca, chamada Akiza, se junta ao grupo no meio da competição e tudo mais. Ela é vista como uma bruxa e tal. Ela é uma das melhores personagens femininas, na minha opinião, porque ela tem aquele poder de se impor que a Mai Valentine tinha no original. E também tem os gêmeos, Lu e Luca, que estão na parte de Neo Domino e são os privilegiados da classe, mas não são excelentes em duelar. Eles ajudam, ajudam. Eles compõem a equipe de maneira cômica, sabe? É engraçadinho. E assim, o dragão tá completo. É, eles são todos ligados a marcas de dragão que fazem eles sinatários. Se forma um dragão completo, um simbolozinho Berdergauter. Aqui, o mundo das trevas vem de um contexto que vem de um contexto clássico e existe com um propósito mais claro, trazendo as energias negativas que domavam os espíritos de quem estava fragilizado, né? As energias negativas, seja por eventos passados ou presentes. Mostrando toda a diferença que faz o poder da amizade, eles convertem a destruição dos signatários das trevas e trazem os corações pra paz novamente. Eles, assim, eles são desfeitos, né? Como signatários, mas eles voltam à vida. tipo o Kellen Kess, que era do grupo do Jack Atras e do Yusei e voltou ao normal e foi morar na cidadezinha lá rural. Os campeonatos trazem um espetáculo de transformações das voltas, da moto e também das transformações dos personagens. Os embates, além de serem motos, o que torna tudo meio velozes e duelosos, traz a dinâmica de pensar junto com reagir, porque os ataques muitas vezes podiam acertar fisicamente os oponentes e poder derrubar das mortas. Então, assim, era toda uma dinâmica, uma coisa de movimento constante ali, batendo de frente. A cultura inca dá um toque muito especial em todos os detalhes, trazendo os templos incas, o dragão, os signatários, tanto do bem quanto do mal, a lenda das cartas, né? Os deuses esquisitos que apareciam lá e tudo mais. O Yusei é um protagonista incrível. Ele é sério, é focado, mostra que não importa o quanto que a estratégia sua seja específica ou até vista como lixo pela maioria das pessoas, se você acredita nela, você pode fazer ela funcionar. Ele consegue vencer com um deck que é literalmente sucata, lixo, é scrap deck. É o deck do lixo e ele faz funcionar muito bem, mano. E até o deck morfitrônico do Luca, que pra ele era totalmente bugado e inútil, que ele sentia que não conseguia vencer nada, ele pega o deck e fala, não, olha só, funciona assim. É assim, assim, assim. E assim, os momentos em que o Yusei usa o poder do protagonismo são até bem raros, se eu comparar da maioria dos outros. O Stardust Dragon, às vezes, ele transformava pra Stardust Majestic e algumas versões dele, mas, assim, quase nunca foi o poder do protagonismo. Foi estratégia mesmo, foi ele pegando pesado. Por esses motivos, eu respeito tanto essa temporada, eu considero ela inesquecível. O síncron é específico e bem moderado, na minha opinião. Porque, assim como o Fusano, ele precisa de um encaixe específico pra acontecer. Não basta você ter dois monstros no campo. É, ó, é um monstro, Tane, de nível tanto, mais um monstro, normal, de nível tanto, que consegue gerar. Se você tiver dois monstros e eles terem nível 8, não vai combar. Então, eu torno esse tipo de invocação, não roubada, mas revolucionária no meu ponto de vista. As cartas principais dos protagonistas. Yusei conta com o Stardust Dragon. O Crow conta com o Blackwing Dragon. Jack Atlas conta com o Red Demons Dragon. Akeza conta com o Black Rose Dragon. Lua conta com o Ancient of Hedy Dragon. E Luka com o Power to Draven. Achei eles muito legais e eu até fiz um deck Morph Trono lá no Duel Links. Aqui temos o nível 1. A base, que é exposta ainda ao mundo exterior e considerada por um menino de qualidade. O Yu-Gi-Oh! original. Eles tinham um estilo simples de duelo. Os monstros eram normais e alguns tinham o efeito. Ou a maioria deles era considerado normal monstros. Era amarelinho. E o que tinha lá era a descrição do card que ninguém guia. O importante era ataque e defesa. Alguns pequenos trapazes aconteciam ao redor da temporada. Tipo usar uma carta mágica da mão no turno do inimigo. Isso acontece até no primeiro episódio com a tela. São alguns furos que são permitidos. O negócio é antigo pra caramba. Então, como é que tinha que acontecer? Tinha que ter um jeito de deixar dinâmica. Ele tem uma influência das mitologias muito forte. Que vem da história antiga. Criado a partir de uma antiga maldição encontrada no livro do milênio. O livro de magias do milênio. Os itens do milênio foram forjados pra manter a antiga magia dos jogos das trevas trancados pra sempre. A pedra do milênio é a origem e o local de descanso dos sete itens. Também onde Akinaden sacrificou 99 almas a fim de criá-los. Tem sete itens do milênio oficiantes. O primeiro é o enigma do milênio do Yugi. Aquele puzzle que tá no meio do peito dele. Que tem a função, tem o poder de cumprir um desejo do portador. Caso resolva o enigma. O olho do milênio, que é do Pegasus. Ele foi pego pelo Pegasus e foi mais utilizado por ele mesmo. Tem a capacidade de leitamentos. O anel do milênio, que foi usado por Bakura e Merrick. Eles contém a alma de Sork, um ser maligno também de 5 mil anos. Que divide a pessoa atual que tá portando. Entre um lado de luz que é todo iluminado, bom e naturalmente tranquilo. E de trevas. E é obrigatório esse anel do milênio fazer isso. A balança do milênio e a chave do milênio foram usados por Shad, que julga a alma, a balança, e a chave entra na mente do oponente, ou do aliado. Enfim, o poder é esse. O bastão do milênio usado por Merrick controla a mente das pessoas, ou sela as suas almas em pedaços fixos de madeira. E o colar do milênio usado por Shizo, que prevê o futuro. As almas das pessoas são influenciadas e roubadas e usadas em cartas o tempo inteiro. Tipo o Pegasus pegando a de geral, num torneio gerenciado por ele mesmo. O grupo da Kaiba Corp, que tentava prender as pessoas num sistema virtual pra dominar a empresa. Porque nem quem trabalha pro Kaiba consegue gostar dele. O Bakura só que era divertido. E o Merrick pra cumprir o destino dele com os deuses egípcios e dominar os monstros de duelo e os jogos das trevas. Basicamente, todo mundo que teve uma relíquia do milênio, na verdade essa era a função original deles, tinha a carta na manga do mundo das trevas. Entendeu? Carta na manga. Era o lance deles. Mas muitos não sabem que o reino das trevas e o poder das trevas era uma ênfase essencial pra todos os itens do milênio funcionarem. Até o próprio Aten, que é o nome do espírito do Yugen lá de 5 mil anos atrás, ele é responsável por mandar um monte de gente, tá? Ele também é usuário de jogos das trevas e ele só tá nefado e controlado na história. Ele já foi muito ruim. Ele também brincava com esse bagulho. E no Yu-Gi-Oh Zero, que era um conto de mangá antes do acontecimento do anime, ele é um sujeito impiedoso, Fih. Se o cara é teu inimigo, ele vai criar um joguinho com tu. E seu destino, caso você perca, é quebrar sua mente e te mandar pro mundo das trevas. Acabou você ali. Ele mandava essa sentença poucas. Poucas, né? O anime ensina aquele clássico poder da amizade que tinha os laços que uniam, até a carta mágica que tinha isso. A força da fé, que é aplicada nas cartas nesse caso, mas que pode ser aplicada em qualquer situação. Acreditar em si mesmo, em sua capacidade de vencer os desafios, mas perigosos e tudo mais. Mas embates mágicos das criaturas clássicos, monstros de duelo, que é um nome dado pelo jogo, não é Yu-Gi-Oh! é muito mais do que o efeito infinito escrito nas cartas. É um combate de dois monstros, duas criaturas, que são auxiliadas por magias e armadilhas colocadas pelos seus invocadores. Porque a prática dos monstros de duelo era igual ao ritual que existia há 5 mil anos atrás. É um ritual onde invocadores pegavam criaturas para lutarem em seus nomes, onde se beneficiavam de magias e armadilhas colocadas pelos invocadores mesmo. Mas o negócio era o embate das criaturas. Eles lutavam em nome de grandes reis, de invocadores, que dava mais sentido à existência do Atem, do cara que era igualzinho o Kaiba, o Merrick e tudo mais. Então, o dragão branco de olhos azuis, o mago negro, todos eles eram seres realmente monstros que eram usados para poderem bater. Como se fosse o Bakugou, ou o Digimon, ou o Pokémon. Era uma batalha parecida com isso. Essa é a essência original do jogo. Na história, depois de passar por tudo, a situação onde você tem que ficar brigando com o líder da Kaiba Corp, o cara que digitalizou os monstros de duelo, ficar brigando com o Kaiba pelo ego dele, depois de passar por Pegasus e o torneio esquisito dele, depois de até brincar com os dados, com aquele camarada lá. Eles chegam no finalzinho, assim, no pico. Eles descobrem que a perda de memórias do Yugi era nada mais do que consequência da vida passada. Que a missão do Atem era derrotar o poder maligno que era o Zork, envolvido nas outras relíquias do milênio. Recuperando todos os itens e derrotando o Zork, a maldição finalmente acaba e a história termina com um duelo clássico entre Atem e o Yugi, dando a vitória para o Yugi e mostrando que ele se desenvolveu como um duelista e pôde deixar o amigo dele descansar. O enigma é resolvido, as relíquias são enterradas e Atem deixa o mundo dos vivos de frente para Yugi e companhia, acabando de vez com a influência desse passado na Terra. Acabou Meryl, acabou Bacura, todos os problemas que envolviam o Milênio e os Jogos das Trevas estavam selados ali para sempre e o Atem venceu tudo isso. Os personagens principais e as cardas deles o Yugi Atem tinha o Mago Negro, o Yuginho tinha o Silent Magician, o Joy tinha o Dragão Negro de Olhos Ermeiros, Kaiba tinha o Dragão Branco de Olhos Azuis, a Teia tinha a Maga da Fé, o Tristan tinha o Cyber Commander e o Bakura tinha o Dark Necrofé. Eu coloquei o Bakura como principal aqui também, porque, sim, o Merrick tinha o Dragão Águas de Ra a propósito, ele é uma exceção. Aqui já vamos para águas mais rasas, né? O começo de você descer para as coisas, vamos dizer assim. Nós temos o Yu-Gi-Oh! GX. Ao contrário do original, o GX inicialmente tenta subtrair o mundo das trevas e todo esse parâmetro sombrio. Faz o estilo de vibe adolescente, jovens se conhecendo, duelando, o professor é um saco, vamos aprender a conviver um com o outro e blá 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 blá. Com a única invocação especial sendo a difusão, eles se viram até muito bem e trazem jogadas especiais e bem montadas, que é o caso do Chess, por exemplo, com as montagens, os monstros uniam, né? Não é lá essas coisas, já que o setup de monstros de hero, né? Destiny Hero, Elemental Hero, é completamente interligado de forma absurda para a comparação da época, tipo, os monstros se dão super bem, fazem super fusões, criam super efeitos, não sei o que. Os ojamas Bin Ladens eram ridículos, mas criavam um super ojama, que dava certo também. os Cyber Dragons eram estupendos. Vai falar que ninguém gostava de Cyber Dragon, mano. Cyber Dragon era de nós. Cyber Dragon simplesmente era uma carta de cinco estrelas. Só que se o inimigo tem um monstro e você não, ela é invocada. Cyber Dragon é muito roubado. E os D.D., né? Os Dimensional, Dimensional alguma coisa, era o início de um deck muito incrível, na minha opinião. Tinha os personagens super desenvolvidos, os que eram pura comédia, e a grande reviravolta de Jaden e Yubel. O crescimento da temporada onde envolve a Yubel, o Reino Sombrio começa a ameaçar novamente. Mas é com um sentido bem mais sutil, porque é um contexto totalmente... O Jaden esqueceu de um amigo pra sempre, e o Jaden conseguiu mesmo ali com a Yubel, deu a louca na minha carta. Não fica tão obscuro assim. Mas o Jaden que fica roubado no finalzinho, e vence ele mesmo. Sinceramente, é uma temporada que já deixou muitas coisas, deixou muitas memórias, é legal, deixou jogos incríveis, mas que como anime não é extremamente marcante. Isso é legal, divertido. Você passa tranquilo, sem saber o que aconteceu no GX. Os personagens e as cartas principais. O Jaden tinha um Elementor Hero Nels. O Chess tinha o VWXYZ, ou os Ojamas. A Alexis tinha Cyber Blader. O Cyrus tinha o Super Veycroyd. Isso aí é um episódio. O Bastion tinha o Water Dragon. O Tirano tinha o Ultimate Tyranul. O Zane tinha o Cyber Dragon. E o Aster Fenix tinha o Destiny Hero. Aí junto com o Yu-Gi-Oh! GX, nós temos outra, que é o Yu-Gi-Oh! Vrains. Aqui eles mostram como o campo de Yu-Gi-Oh! é hoje. Eu achei muito interessante que reconheceram o erro de tornar o jogo extremamente apelão com a Invocação Pêndulo. A gente vai chegar lá. E cinco campos com monstros gigantescos e super roubados, resolveram reajustar para algo mais correto. Os campos foram reduzidos de cinco para três. E o mundo de duelo ganhou espaço virtual até realmente bem legal. O desenvolvimento da história deleta o efeito besterol que as outras temporadas tinham, trazem uma seriedade mais intensa para o Playmaker tentar destruir os cavaleiros de Hanoi e ir atrás da sua história até estar desconhecido por ele mesmo. Ele mesmo não entendia a história dele. E raramente em Yu-Gi-Oh! Vrains tem algum ponto de comédia. Não tem alívio cômico, para ser sincero. E isso torna as coisas um pouco melhores. Para recuperar a memória do que ele foi e que na verdade é um experimento abusado na infância junto com algumas outras crianças, ele dá seu melhor. Só duelando em caso objetivo, só em necessidade. E para disfarçar sua aparência no mundo real, ele se dá o trabalho de no personagem cibernético só mudar o cabelo. É um disfarce tão bom quanto os óculos do Superman. Mas tudo bem. tem os robôzinhos, cada um com seu elemento. Tem o AI, uma inteligência artificial que fica ao lado do Playmaker para recuperar as memórias dele assim como o próprio Playmaker. E depois mostra que a versãozinha dele era só um backup e que ele não era um robôzinho igual aos outros. Ele se desenvolve para uma versão humana dentro da Matrix e fez o Super AI e tem as cartas dos amiguinhos dele. Tem o da Chama, da Terra, do Vento, todos. Ficou muito massa. Muito massa. O problema todo era envolto de quem criou a rede da Matrix. O que torna a história meio clichê. Vença o sistema. Sempre a culpa é do sistema. É uma corporação do mal que faz isso e aquilo. Mas agora com o experimento humano. É um pouco tenso. Mas tudo bem. As invocações ao redor são completamente roubadas. É uma história de certa forma dispensável tipo o GX canônica mas ao mesmo tempo você pode passar direto por ela. Mas ele é revolucionado no sistema do jogo de forma positiva e mostra uma boa história da forma do 5Ds. Por isso está na meiuca aqui. Então ela é dispensável mas ela aborda de forma séria. As invocações têm lógica. As coisas são um pouco melhor desenvolvidas. não têm tanta idiotice. Não é tão roubado que se fica insuportável. Mas, né? Também é meio roubado. Tem a XYZ que põe dois monstros de nível igual e cria o link. Aí ali no link você cria você pega dois monstros. Ah, dois monstros. Pronto. Pô. O Gilvrens apresenta uma versão que é mais próxima da realidade vamos dizer assim. Porque só no mundo cibernético um mundo de realidade virtual os duelos de Yu-Gi-Oh poderiam ser tão impactantes quanto eles demonstram. Com destruições físicas com um campo destinado pra isso com os monstros sendo amedrotadores. Mas cada monstro e efeito invocação especial continua a acontecer que deixa tanto o sistema do jogo acelerado quanto muito roubado. As invocações ritual, X-Tid, Syncro vou falar de X-Tid e Syncro e tal mas tudo isso aparece. Quando aparece são de uma vez do mesmo deck nas mesmas vezes no mesmo turno. Tipo é ok ou eu faço a invocação link ou eu faço todas as outras juntas. Fora que a invocação link é a X-Tid mais roubada. Porque cada X-Tid só pode ativar feito de uso limitado. Tipo eu tenho dois monstros então eu tenho duas cargas de efeito mas o link usa as beiradas da carta para usar os efeitos tipo essa carta e essa aqui vão ganhar 200 pontos de ataque. É mais roubado. É uma boa história tem um desenvolvimento sério e direto com embates de poder massivos e estilo meio cyberpunk mas se falar que é excelente também é mentira porque falta muita coisa na série. Os personagens principais e suas cartas Playmaker tem um Firewall Dragon que eu achei muito bom esse nome o Goni Izuka tem o Golki Choichi tem o Coldbreaker o Revolver tem o Bottleload Dragon a Goth Girl tem Outergeist Prime Ben-Chi Soul Burner tem o Salomon Great Hitler e o AI tem Dark Templar Arroba Ignister mas também tem todas as outras cartas dos elementos. Ok até aqui tranquilo né agora nós temos o nível de baixo temos o nível 0 1 2 e 3 temos o Yu-Gi-Oh Zexo aqui nessas profundezinhas já tá aumentando a pressão na cabeça os negócios já começam a ficar embaçados mas vamos lá essa temporada já é meio zoada começando pelos personagens os desenhos não são muito criativos as cartas são extremamente genéricas tipo Go-Go-Go-Go-Golem Ga-Ga-Ga-Made Do-Do-Do-Bot e a Invocação Exceed ou XYZ igual traduzida mas eu prefiro Exceed são monstros que são números é números 1 ao 99 a missão do protagonista Yuma é tipo Pokémon temos que pegar todos os números para recuperar a memória do astral um amigo preso no enigma do milênio quer dizer não a chave do milênio não é não é uma chavezinha que parece o enigma do milênio no peito dele que os pais deixaram como um jogador individual assim como o Yu-Gi no iniciozinho da vida dele ele é péssimo mas do mesmo jeito que tinha o faraó para meter o louco ele tem um astral para ensinar e adaptar ele para esse mundo de embates e a lógica do duelo os números eram distribuídos aleatoriamente dando poderes estranhos para cada jogador tipo o excesso de fúria excesso de ganância excesso de vingança essas coisas tomavam o jogador que tinha o número e a conexão com o mundo espiritual deixa de ser especificamente das trevas é alguma coisa um pouco mais cibernética uma dimensão paralela onde existe cópias espirituais uma coisa meio assim mais cibernética o problema da série eu acho que em especifico é que o Yuma só consegue vencer usando a invocação Exceed e o número 39 Utopia e por que 39? por que não é o número 1? tipo por que o personagem principal não tem o número 1? ele tem o 39 não é nem o 40 nem o 1 nem o 99 não é é na meiuca ali é o 39 mas tá bom tudo bem agora tira toda a graça o tempo inteiro só conseguir vencer usando uma carta e um tipo de invocação que é roubada pra caramba tem dois monstros de nível 4 no campo só que um monstro consegue invocar duas cópias de um monstro tipo assim tem o Besouro Inferno nos 5Ds o Besouro Inferno ele sacrifica pra poder pegar as outras duas cópias do deck isso já é ter dois monstros de nível igual pronto Exceed é roubado demais isso fora que esse tempo já tinha começado as Chain Actions ações extremamente encadeadas onde um monstro chama o outro do deck pra mão que esse monstro é invocado especial se estiver controlando um monstro desse tipo que é uma carta mágica que faz enfim já tinha começado o pandemônio de criar cartas extremamente poderosas com quase nenhum esforço em Exceed não se usa outra bosta de invocação sem ser Exceed todas as temporadas fazem coisas tipo eu consigo usar fusão consigo usar ritual consigo usar cartas antigas novas renovar pra sincro Exceed eles mesclam conforme a necessidade mas no Exceed não no Zexo é só Exceed e ponto se você tiver algo mais OP que isso só pode ser outro Exceed mais OP os inimigos são esquisitos tipo tem um véio doido desnutrido tem uma criança sem metade da cara o rival literalmente chama Shark Tubarão pô que bosta e tem um deck de tubarões cacete cara falta de originalidade reinou nesse tempo não tem nada nessa temporada que não passe completamente batido totalmente dispensável mas assim era mais pra manter o Yu-Gi-Oh vivo eu acho um certo tempo assim ficou num hiato e resolveram jogar isso aí eles reforçam um pouco da fé em si mesmo né a confiança no poder da amizade cria algumas estratégias banais e bobinhas tem pouquíssimos momentos em que você leva as coisas a sério de verdade na história e por fim ele cria algumas poucas reviravoltas tipo a fusão de Astral e Yuma ou Espírito e o Yuma fazem o Zexo que é basicamente o Sonic Dourado e sim esse é o motivo de ser Yu-Gi-Oh Zexo porque eles viram o Zexo porque eles se fundam e fazem cosplay de Sonic Dourado o que que eles ganham com isso? campo sério e um pouquinho mais da pergunta não é extremamente bem explorado é tão bem explorado quanto eu limpando o ouvido pra dizer a verdade eles não sabem bem o que estão fazendo mas é só por alívio imediato e nada complexo ou bem feito a história termina com aquele embate estilo Naruto Sasuke que faz tudo terminar sem perder a amizade com o Espirituzinho tá tudo bem vai embora só restaura beleza os personagens principais de suas cartas o Yuma tem o número 39 Utopia o Bronk tem o Archeduke a Tori tem a Fairy Tear Girl o Shark tem o Leviathan que é o número 17 o Kaito tem o Galaxy Eyes Photon Dragon que é a carta mais incrível dessa temporada sem zoeira bom vamos para o paralelo dele né o amiguinho que foi logo depois dele o Park e respira fundo porque o oxigênio já está acabando as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas mas esse aqui tem bastante história então vamos lá esse anime traz um multiverso da loucura do Yu-Gi-Oh mostrando que não existe uma linha temporal como Yu-Gi-Oh original GX 5Ds mostravam o que era já que a corporação Kaiba a fundação memorial Pegasus e o próprio Pegasus apareceram na temporada tipo Pegasus apareceu no GX a fundação memorial Pegasus apareceu no 5Ds a corporação Kaiba apareceu no 5Ds também se não me engano que ela criou o Neo Domino City e vamos dizer assim estava tudo interligado por uma linha temporal aí o Arq-B chegou assim não não são dimensões convivendo em paralelo em reflexão aos tipos de invocação o Syncro tem sua dimensão o Exige tem sua dimensão a Fusão tem sua dimensão e o Arq-B tem sua dimensão principal só que eles revivem os personagens relevantes das outras temporadas tipo Jack Atlas e Crow do 5Ds Esther Fenix e Alexis do GX o Kaito do Zexo mas também tem os personagens genéricos mal montados tipo a Zuzu que você vê na cara dela que é a personagem feminina genérica pra dizer que tem tipo a Thea o Gong Strong que é totalmente esquisito e tem um deck só de monstro que ataca em modo de defesa uns bagulhos esquisitos pra não perder o costume que pegaram no Zexo e apesar de toda essa treta dimensional eles fazem questão de não envolver nenhum dos protagonistas ao invés disso inventam Yuya's alternativos para preencher a lacuna dando a ideia de que os muitos sempre estiveram em paralelo mas ao mesmo tempo indicando que cada temporada é uma dimensão tipo é uma linha temporal ou não é? os personagens das outras histórias estão na forma original mas o personagem principal aparece com copas paralelas aí a Zuzu também faz isso caralho que se a ilusão é uma lógica são dimensões diferentes ou é uma linha do tempo só e de onde que dividiu esses bagulhos o que que aconteceu não tem uma lógica física o personagem principal tem um puta plot twist pela frente mas literalmente mostra que o duelo dele é pra zoar e se divertir tipo ali o jogador de LoL que não joga ranqueada sabe ele joga só no homogame aram ele tá ali pra poder fazer você se divertir não tá nem aí se ele vai ganhar ou perder o negócio é ele andar de estilo circo nessa coisinha maravilhosa e colorida onde a carta trunfo de literalmente uma galinha vermelha de óculos de olhos hetero cromáticos e olha que eu gosto de hetero cromia mas chamar aquilo de dragão um dragão que não tem asas ele é uma galinha o personagem vai ficando mais sério com o tempo e as invocações vão ficando mais roubadas trazendo tantos efeitos de monstros no campo monstros no cemitério efeitos de monstros pendulares a propósito os monstros pendulares eles tem efeitos de pêndulo e de monstro ok? já era gigante aí agora tem dois tipos de efeito aí tem o efeito após a fusão pra fazer uma outra fusão tudo mais que a magia é armadilha magia é armadilha mano só válvulas de emergência e cards de ação que sim o jeito de duelar zoado do Yuya faz com que tenha cartas mágicas espalhadas pelo campo e se o cara correr e pegar ele pode usar tipo não me leve a mal por tudo isso o deck mais atual que eu tenho é DDD personagem ele faz assim tem exeed magia armadilha pêndulo cheio de estratégia que vai enfrentar as mais diversas situações e em alguns momentos é até equilibrado tipo as magias e as armadilhas do DDD são super fortes mas a cada stand by você perde mil pontos de vida para cada uma delas e algumas não você perde até dois mil pontos de vida então ao menos que você saiba o que você está fazendo esse deck vai te comer você vai usar eu sei que é muito roubado ok eu tenho ciência de que é muito roubado porque assim o DDD slime pode fazer uma fusão da minha mão direto pro campo e na hora especialmente no mesmo turno essas duas coisas no mesmo turno então eu sei que é roubado mas os monstros do anime são tão idiotas que até por exemplo Wad Ice Raging Dragon destrói todas as cartas no campo tirando ele tá bom tá bom tá bom mano se isso não é apelão eu sou uma bastante não calma olha que divertido monstros pendulares não plot twist que parece ter saído do GX é o Yuya virar vilão mas incrementado com uma fusão sincronizada ex-seed dele com os outros Yuyas fazendo um Yu 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 Dragão das Trevas é isso esse é o plot twist ele vira o Yu 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 Dragão das Trevas e ele desaparece praticamente em dois episódios que era o grande pote da história e a história termina com um duelo de entretenimento tradendo a que também era quatro pessoas paraleladas em uma só, de volta à vida, para poder buscar ele e pegar a mão. A fusão que está desde os primórdios do Ião é a dimensão que tem a principal função nessa história toda como antagonista, porque é de lá que saem os duelistas que estão transformando os outros em carta, que fazem toda a treta, que tem o do mal e que tem o experimento para poder trazer tudo de volta e deter o Iuyuyuyuyá. Ele chamava Zark e isso vira Zark, que é o Arc V, mas está escrito Arc V e não Arc Z, sendo que é Zark. Não me pergunte, tá? Mas esses Zark já existiu e para poder nerfá-lo, destruí-lo, vamos dizer assim, e acabar com essa ideia, virou os quatro Iuyuyuyá, entendeu? E as quatro Zuzuki era a esperança do Iuyuyuyá ficar do bem de novo. Então eles foram separados e virou as dimensões do Iuyuyuyá a partir desse ponto. Talvez seja mais fácil desconsiderar a existência disso aqui do que ficar tentando explicar, tá? Não que eu tenha odiado a história, mas todos os traços delas já foram usados totalmente apelativos, como a disputa de efeitos que mais parece com a troca de tiro. Eu ativo isso. Não, eu ativo isso. Não, eu ativo isso. A ativação, eu tô do lado, eu invoco no seu turno, Iuyuyuyá. Os personagens e suas cartas principais. O Iuyuyá conta com o Ode Ice, Pendulum Dragon. O Yuto conta com o Dark Rebellion Dragon. Yugo... Vai, 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 aqui, ó. Iuyuyuyá, Yuto, Yugo, ok? Tem o Clear Wind Dragon. Iuri tem o Starving Venom Dragon. Yuzu tem o Bloom Diva. O Noboru tem o Super Heavy Samurai. O Reiji tem o D.D.D. Doom King. E o Sora tem o Fright for Bear. Todos eles têm mais do que uma carta principal. Mas vamos citar aqui o que eles mais usam em específico. Né? E pronto. Depois de toda essa luta, depois de 43 minutos gravando, provavelmente não vai ter isso depois da edição. Mas chegamos ao fundo do poço, onde não habitam as criaturas mais demoníacas de Yu-Gi-Oh! Estou falando de Yu-Gi-Oh! Sevens. Chegamos no ponto que eu queria tanto chegar. A criação do modelo de Yu-Gi-Oh! mais detestável de todos os tempos. O Rush Duel é apresentado na cara. De cara, sim. No primeiro episódio, como um hack do sistema feito por uma criança. E o nosso personagem principal. Yuga Odo. Ok? E é óbvio que uma criança hackeando o sistema, o que ela ia querer fazer? Um modo de bagunçar geral e tacar ao mais alto. Foda-se. O Rush Duel é basicamente puxa quantas cartas você quiser, invoca quantos monstros você quiser, usa quantas espéus você quiser, faz o que você quiser. Eu não estou nem aí. O problema é seu. Eu não tenho o que cuidar de criança. Ok? Brincadeiras à parte, o Rush Duel é um modo super veloz e furioso, onde você pode ter quantas invocações normais quiser. Inclusive, invocações tributo. Você pode invocar três monstros, sacrificar dois, invocar mais um. Tá tudo bem. O campo vira três, né? Igual no Rain já estava estabelecido. E no seu próximo turno, você vai ter que puxar uma quantidade de cartas até chegar a cinco na sua mão novamente. Então, se você usou cinco cartas no último turno, você vai poder usar cinco cartas de novo. Bom, nessa aventura de Yuga Udo, que é tudo uma festinha de como a empresa gorra domina tudo com um estilo tradicional de duelo, ou normal, que todo mundo gosta, com cinco campos e tudo mais, o estilo normal, uma invocação normal, ele quer mudar, inventando o estilo Rush. Tudo da história gira em torno dele poder ter o sonho oficializado e reconhecido pela empresa. Mas como é ela que manda, ela ficou tipo assim. Bom, o estilo ficou popular porque o menino viralizou com um vídeo. Mas a gente quer que o estilo tradicional continue funcionando. Do nosso jeito. Afinal, somos a empresa que criou o estilo de duelo atual. Então, você vai fazer o que eu quero. Então, os seis presidentes da Gorra Corp, possivelmente algum envolvimento deles com a existência da Kaiba Corp, que sempre existiu, sempre tiveram seis presidentes e todo esse bagulho assim de corporação. Veio tudo do Kaiba. Então, deve ser alguma vertente do Kaiba? Deve. Essa corporação desafia os aliados do Yuga para um mata-mata decisivo para a existência do Rush Duo. Por enquanto, até a gravação desse vídeo está 2x1 para o grupo do Yuga. A última a perder foi a menina. Então, as coisas são mediadas pelo sistema, né? O sistema imparcial guiado por Neo. Um camaradinho que fica isolado com uma cadeira de massagem de Sebastian 2000. É. Não me pergunta. A cadeira é legal. E o Neo também é legal. Mas fica toda essa ladainha, um monte de feelers falando sobre Rush Duo. Todos os personagens, até os da empresa, parecem crianças. Tipo, uma tia lá, que trabalha junto com o Yuga agora, ela tem 37 anos. Ela tem a mesma altura e o mesmo estilo de desenho do protagonista. Você não sabe diferenciar quem criança e quem não é nessa. Caranga. Não tem nada a ver. É ridículo. A história é boba. É banal. É como se tivessem feito o Yu-Gi-Oh pra criança. Só que nenhuma criança consegue acompanhar o tamanho dos efeitos de uma carta. Nem tem a paciência pra jogar Yu-Gi-Oh mesmo com foda-se do eu funcionando. Tipo, mesmo que fique tudo liberado, a criança ainda tem que se importar com ataque, defesa, efeitos, mágicas, armadilha. E a gama de criança que gosta disso, de raciocínio lógico e de envolvimento com jogos de cartas, é uma a cada cinquenta. Então, não consegue agradar as crianças porque o jogo precisa de uma lógica, pelo menos de um adolescente que se interesse. Não consegue chamar a atenção do adolescente porque o adolescente detesta a coisa parecida que é feita pra criança e eles querem parecer mais maturos. Por isso que o Yu-Gi-Oh original era tão envolvente em um mundo das trevas e aquela coisa tão séria e tensa, chamava a atenção da criança e não consegue agradar os adultos porque são pessoas que têm respeito pela porra do Yu-Gi-Oh e não aceitarem uma merda dessa. Então, Parabéns! Com essa temporada que devia ser a comemoração de 20 anos de Yu-Gi-Oh vocês botaram o foda-se em modo de ataque e zeraram o ponto de vida de interesse dos três públicos alvo possíveis pro anime. Vocês venceram esse duelo. Ninguém mais vai assistir. Como carta principal o Yu-Gi-Oh tem um Sevens Road Magician que vence qualquer duelo pra ele. Qualquer duelo pra ele. Qualquer duelo que envolva ele e essa carta. Aliás, 80%. Ele tem uma taxa de vitória de 70%. Vamos lá. Ele perde muitos de vezes. Mas sempre que ele venceu envolvia essa carta. E é isso. Eu caguei pra todos os outros. não quero saber quais são as cartas dos outros. Tirando o Neo. O Neo é legal mas ele não duelou. Então ficamos por aqui com esse iceberg. 50 minutos de gravação meu Deus do céu. Isso aqui vai dar um trabalho pra editar. Mas tudo bem. Faço isso por amor a vocês. E se vocês querem as versões detalhadas de cada temporada tirando a do Sevens eu não vou fazer a do Sevens. Não adianta pedir eu não vou fazer a do Sevens. Caguei. Se você quiser nas outras temporadas uma versão detalhada que conta todos os monstros todo o envolvimento duelos marcantes e muito mais você deixa aí embaixo. Eu odeio o Sevens. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do material de hoje. E tem outros quatro vídeos da semana passada. Pode escolher o que você quiser. Fica à vontade pra assistir. E fa...